Olá, eu tenho uma informação muito importante para você. Esse ano de 2019 acontece o 5º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Eu estarei lá compartilhando a minha experiência à frente do Ministério do Meio Ambiente e o meu ativismo nessa área. Entre no site da programação do evento, confira a programação completa e faça a sua inscrição. Vamos aproveitar essa oportunidade de debater sobre a conservação da natureza no Brasil e no mundo. Nos encontramos lá.